Música No local que a gente vai gravar o DVD acústico, acredito que a gente já tenha feito umas 4, 5 vezes, que é um teatro maravilhoso, lindo. Curto muito Santos. Santos, eu por ser carioca, Santos eu acho que se assemelha muito ao Rio de Janeiro, então isso é muito bacana, gosto muito daqui. O Tec sempre foi muito legal, a gente toca aqui desde o começo da década de 80, nem sei quantas vezes a gente já tocou, mas seguramente em Santos, mais de umas 15 vezes a gente já tocou, o que prova que temos um grande público aqui, e a gente sempre volta, aliás, a gente sempre trabalha com o mesmo produtor, agora com o Mohamed, que é daqui, então assim, agora que a gente está vindo mais ainda para Santos, porque como ele reside aqui, já teve mais uma ponte com a gente. A gente tem o palestra, ele vem pra me dar a mão, e me fala de coisas bonitas que eu acredito, que não deixar eu desistir. A gente tem o palestra, respeito, caraca, bomba, alegria e amor, pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente, insiste em viver. E não posso aceitar sossegar, qualquer sacanagem, se é coisa normal. Fala de meia, fala de noite, O solitário não tem solapidão, Toda vez que a tristeza não me alcança, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, moro do sangue, no meu coração, Toda vez que o adulto, o balancê, ele vem pra me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito, que não deixar eu desistir. A gente tem o palestra, que não quer que alegria e amor, pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente, Insiste em viver, não posso aceitar sossegar, qualquer sacanagem, se é coisa normal. E não posso aceitar sossegar, qualquer sacanagem, se é coisa normal. Mediciária até a зарada da casa, bery e sobré forem mais não perdendo aordum, e nem que turma klimana com certa忘 Amém